Tuba Buiu Kustun deslumbrou com sua elegância na estreia da série em que estrelou. A estreia da série de TV É Como Se Não Houvesse Amanhã, estrelada por Alita James e Tuba Buiu Kustun, foi realizada ontem à noite. Buiu Kustun, que compareceu à gala com seu vestido de tulo preto, deslumbrou-se com sua elegância e beleza natural. A série de TV É Como Se Não Houvesse Amanhã, estrelada por Tuba Buiu Kustun e Alita James, será transmitida pela Gain em 14 de fevereiro. A estreia da tão aguardada série foi realizada ontem à noite. Buiu Kustun atraiu toda a atenção com seu estilo de gala. Fascinado com sua simplicidade, Buiu Kustun assistiu à estreia da série, que contou com cenas corajosas, vestida de preto. A atriz, que estava cuidadosamente vestida com meni saia e blusa transparente, deixou os cabelos soltos e fez uma maquiagem natural. Buiu Kustun, que chamou a atenção por sua combinação simples e estilosa, recebeu nota máxima. Qual é o assunto da série Como Não Existe Amanhã? Na série composta por quatro episódios, os caminhos da jovem atriz Manolia, Tuba Buiu Kustun e do experiente jornalista Akan, Alita James, que se conheceram por ocasião de uma entrevista, voltam a se cruzar por acaso. Enquanto a dupla busca formas de estabelecer uma comunicação honesta e aberta, eles percebem que isso não é nada fácil. Durante o curto mas intenso tempo que passam juntos, a abordagem mútua começa a mudar à medida que enfrentam os seus preconceitos. Durante o curto mas intenso tempo que passam juntos, o curto mas intenso tempo que passam juntos, o curto mas intenso tempo que passam juntos.